Inspirado no filme de Christopher Nolan que está arrebentando nas bilheterias Eu resolvi fazer esse vídeo para vocês Para nós contarmos a partir de agora a verdadeira história da evacuação de Dunkirk Um fato que marcou para sempre o início da Segunda Guerra Mundial Dunkirk é uma cidade portuária na França, na fronteira com a Bélgica Ela foi palco da célebre batalha que leva o mesmo nome da cidade Em maio de 1940, logo no comecinho da Segunda Guerra Mundial Nessa época, o Japão estava em guerra com a China A União Soviética de Stalin estava completamente ocupada Já os Estados Unidos assistiam tudo de longe Mas a encrenca já estava toda desenhada Nos anos anteriores, o ditador alemão Adolf Hitler Empreendeu uma política expansionista Ao mesmo tempo em que investia pesado em suas forças armadas Assim, Hitler estabeleceu uma parceria com a Itália de Mussolini em 1936 E anexou a Áustria e a Tchecoslováquia em 1938 As potências europeias não queriam se meter Ainda estavam traumatizadas pelo colossal banho de sangue da Primeira Guerra Mundial Que aconteceu apenas 20 anos antes desses ocorridos Mas quando Hitler invadiu a Polônia em 1939 Inglês e franceses interpretavam que, se não fizessem nada A Europa inteira poderia cair Em setembro, declararam guerra Mas não houve confronto direto até maio de 1940 Foi a chamada Guerra de Mentira Até que, em maio de 1940, os alemães mudaram a sua estratégia Direcionando seu alvo agora para Paris Os nazistas avançavam rumo ao oeste, em direção à França Em cinco dias, conquistaram a Holanda Os belgas, apesar de não terem muita chance Lutaram até o fim, por 18 dias Quando também sucumbiram Franceses e ingleses estavam cada vez mais aquados nos arredores de Dunkirk Não havia muita esperança Mas, em volto de um mistério Hitler ordenou com que suas tropas parassem de atacar os aliados Especula-se que podia ter sido um desejo de preservar as tropas Para invasão a Paris E chegar a um acordo com os ingleses Ou apenas mais uma presepada estratégica Por alguns dias, as divisões Panzer de Hitler Não avançaram mais Após uma sequência de vitórias fulminantes Hitler era invencível Mas, como eu disse ainda há pouco, resolveu dar um tempo Se as motivações políticas e das lideranças militares são nebulosas As da linha de frente de quem estava à vista da areia, da lama e do sangue Nem tanto No dia 21 de maio, nos arredores da cidade francesa de Arras Tanques e infantarias da Força Expedicionária Britânica A chamada PEF Realizaram um contra-ataque surpresa Que atordoou os nazistas E confundiu ninguém menos do que aquele que se tornaria Uma das lendas da Segunda Guerra Mundial O general alemão Erwin Hummel O combate abalou o psicológico deles O marechal ordenou uma parada para que seu exército pudesse respirar Com o consentimento, é claro, dele, Hitler No dia seguinte, outro general alertou que os tanques estavam se deslocando rápido demais Deixando a infantaria para trás e desprotegida Mais uma vez, o marechal mandou parar Eles só retornariam o avanço em 26 de maio de 1940 Para retomar o ritmo e tomar a França de uma vez por todas Em 14 de junho, Paris caiu Em apenas 18 dias após Dunkirk Mas aquelas 36 horas de tropas paradas foram a salvação dos aliados na praia de Dunkirk Logo no dia 26 de junho, os alemães perceberam a movimentação de navios de guerra E de transportes ingleses para evacuarem suas tropas Hitler se reuniu com os comandantes-chefe do exército E aprovou uma ofensiva imediata 3 horas e meia depois, às 19 horas, o almirantado em Londres Ordenou o início da Operação Dínamo Que deveria evacuar o máximo de homens possíveis em Dunkirk A ideia era de que, em dois dias, no máximo Daria para se salvar 45 mil pessoas Aí entra em cena o combate aéreo Aviões nazistas tentaram impedir a todo preço o trabalho na costa Enquanto pilotos britânicos, canadenses e poloneses Lutaram para manter o céu desimpedido Entre 25 de maio a 5 de junho 394 aviões alemães caíram Contra 114 ingleses Foi a primeira vitória relevante da força aliada Houveram também combates de retaguarda no solo Para proteger o perímetro da zona de evacuação As tropas que combatiam na vizinhança Calais Receberam um telegrama informando que não seriam evacuadas dali E que, a cada hora a mais, de resistência Ajudaria o plano de Dunkirk Os alemães capturaram 40 mil soldados franceses E 40 mil ingleses Alguns foram executados E outros sofreram maus tratos Com água contaminada e comida podre O sacrifício deles foi a salvação da nação britânica Voltando a falar sobre o processo de evacuação Como a praia era muito rasa Grandes navios não tinham como se aproximar Então as 222 embarcações de guerra envolvidas na operação Juntaram-se a mais 665 barcos civis Centenas de navios mercantes Corvetas Navios de transportes E o mais incrível ainda Rebocadores Navios costeiros Embarcações fluviais Salvavidas Barcos de pescas E outras embarcações menores Entraram totalmente neste esquema Houve confrontos desiguais Como, por exemplo, um vapor de rodas Que transportava 600 soldados E só tinha uma peça de artilharia antiaérea Que foi atacado por 12 bombardeiros de mergulho Mas no fim, o milagre de Dunkirk aconteceu 338 mil e 226 homens Foram salvos Mais de 7 vezes mais do que se almejava Destes então 80 mil embarcos civis pequenos Transportados em grupos de 6 a 200 pessoas Além destes mais de 338 mil homens que conseguiram ser retirados Quem se salvou foi a própria Inglaterra As forças armadas do país sentiram a surra que levaram no continente E começaram a se modernizar Especialmente, quem se salvou foi o primeiro ministro da época Winston Churchill Que tomou posse apenas 12 dias antes da parada alemã Não fosse Dunkirk Ele poderia muito bem ser deposto após o fiasco na França E substituído por alguém disposto a entrar em um acordo com Hitler Sugerem alguns historiadores E não se esquecendo meus amigos Lá no meu outro canal No Cine Bobagens e Videotapas Vocês terão acesso a mais alguns vídeos Onde eu falo a respeito do filme do Christopher Nolan Fiquem ligados aí Que agora logo no final eu vou linkar tudo pra vocês É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu joinha e participar nos comentários E para receber nossas novidades Acione a campanha de notificações Que está ali, bem ao lado do botão de inscritos Um grande abraço e até breve E para receber notificações